É, meus amigos, o lançamento de Dragon Ball Sparking Zero está cada vez mais próximo. Ontem nós tivemos trailer da saga GT mostrando também personagens que estarão no jogo desse arco específico e no dia de hoje, galera, acabou saindo aqui vazando, né, a lista de personagens pra poder preencher não somente os 10 slots que nós vimos que estavam restando nesse trailer da saga GT de ontem, mas também personagens a mais que a Bandai deve incluir no jogo aí pra nós no futuro ou até mesmo revelar logo depois desse vídeo desses últimos 10 slots aqui pra gente, né, como uma surpresa para os fãs de Dragon Ball. Saudações, Delícia Canho Nobre, simbora pra mais um videozinho de Sparking Zero aqui no canal. Se você curte os nossos vídeos, já deixa aí seu likezão, se inscreve e ativa o sininho pra notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube se vocês não ativarem, se vocês não recebem os nossos conteúdos, vocês estão ligados no esquema, acessem o nosso site cambeola.net e confiram o vídeo de Dragon Ball Sparking Zero que publicamos ontem com o nosso react e comentários sobre a revelação da saga GT, que inclusive tava passando aí no início do vídeo pra vocês. Acessa lá e dê essa forcinha pra gente se vocês puderem. Então, vamos que vamos, meus amigos. Deixa eu trocar minha tela aqui pra gente poder começar a conferir essas informações. Começando, vamos lá, ó, eu tô aqui com um trailer do GT rolando e logo no finalzinho dele aqui, ó, como nós podemos ver nessa colmeia de personagens que eles apresentam aqui pra nós, ó, eles preencheram aqui todos os personagens da saga GT que foram apresentados nesse trailer e se nós contarmos aqui, assim como fizemos ontem, né, nesse videozinho de react que trouxemos aqui do Sparking Zero, temos apenas 10 slots disponíveis. Só que, com base num vazamento que rolou lá no Reset Era e até mesmo no Reddit, parece que nós teremos, sim, mais personagens. E agora a gente vai dar uma conferida nessa lista aqui, pessoal. Eu tô aqui, ó, no site do Reset Era, né, na comunidade e tal, onde nós temos essa publicação trazendo todos os personagens que estarão disponíveis, além desses aqui que a gente já viu, né, naquela comédia de personagens, e superando esses 10 slots que faltam ali, que restam pra poder preencher todo o roster do Sparking Zero que pelo menos a gente imaginava que fosse ser aquilo, né. E aí, vamos lá, ó, além da informação que tá sendo passada aqui com relação a todos os personagens, nós temos mais uma, que é aquele personagem secreto lá de pré-venda, que eles ainda não haviam revelado pra gente. Pela informação que tá sendo passada aqui, ó, será o Goku de Dragon Ball Daima, que é o novo anime que vai chegar aí no mês de outubro, juntamente com o Sparking Zero. Então, essa versão do Goku aparentemente será o personagem de pré-venda, obviamente, pra aqueles que comprarem o jogo antes. Agora, falando dessa lista aqui, né, cara, vamos passar por todos os nomes aqui. Nós temos o Goku Kid, que é o Goku pequeno da saga Dragon Ball, imagino eu, que não apareceu ainda. O Goku Mini, que seria o Goku do Daima, que é mencionado aqui, inclusive, no início desse texto. Temos aqui o Godita Z, Super Saiyajin, do Dragon Ball Z, no caso, né, porque o Godita que apareceu até o presente momento aqui pra gente no Sparking Zero é o do Super. Nós temos aqui Soldado do Frieza, temos o Broly Z, o Broly Z Super Saiyajin, e o Broly Z Lendário Super Saiyajin também, pois o Broly que apareceu até o presente momento é o Broly também do Super, temos o Super Garlic Jr., o Dr. Willow, o Turlys, o Slug, o Slug Gigante também, Cooler, o Cooler na sua forma final, aqui no caso o irmão do Frieza, né, ele aqui na sua forma final, o Meta Cooler, que é aquela versão metalizada dele também que aparece em outro filme, o Android 13 e o Super Android 13 também, que é um personagem de um outro filme de Dragon Ball que surgiu pra gente nesses longas. Temos o Bojack e o Bojack Full Power, que também aparecem em um filme, que inclusive é o Gohan que vence ele como Super Saiyajin 2 e tudo. Esse filme aqui é um dos poucos que eu lembro até hoje de que eu assisti, tá? Alguns outros aqui eu até preciso rever pra poder lembrar muitas coisas e tal. Temos o Janemba, que inclusive temos ali a aparição do Goku Super Saiyajin 3, a primeira aparição do Godita também no Dragon Ball Z, enfrentando inclusive o Super Janemba. Temos o Tapion e temos o Hiru Degarn, que também aparece em filmes. E nós temos aqui, ó, o Kaba, que é do Dragon Ball Super também. Inclusive, pessoal, eu já deixei até a lista separada aqui dos personagens de maneira oficial, ó. Se a gente acessar o site do Sparking Zero, nós temos aqui todos os personagens que foram oficializados até o presente momento. E eu até achei estranho, porque eu lembro deles terem revelado, por exemplo, a Kali pra gente, né? E realmente, ó, nós temos aqui a Kali disponibilizada, a Caolifla e a Kefla. Mas eles de fato não tinham mostrado o Kaba, mano. Eu não lembrava disso, entendeu? Então, de acordo com essa lista aqui, ele é mais um personagem confirmado que vai chegar pra gente. Tanto o Kaba normal, na sua forma normal, ele Super Saiyajin e também Super Saiyajin 2. Pra quem não se lembra, o Kaba é aquele personagem que tem uma ligação com o Vegeta naquele primeiro torneio que eles participam lá no Super e tal, entre os dois deuses da destruição ali. Então, pois é, é esse personagem e ele estará no roster aparentemente de acordo com esse vazamento. E aí nós temos aqui também o Frost, que seria basicamente um Frieza de outro universo na sua forma final e tudo aparecendo ali. E também o Toppo. O Toppo, galera, ele já tá confirmado aqui nessa lista. Se a gente pesquisar o nome dele, ó. Temos o Toppo aqui, assim como o Diren, tá aqui em cima também, que aparece no Torneio do Poder lá do Dragon Ball Super. Só que, de fato, eles não haviam confirmado pra gente o Toppo Deus da Destruição, que é uma forma que ele mostra também lá no Torneio do Poder no Dragon Ball Super e enfrenta o Vegeta. Eu acho que vocês se lembram muito bem dessa luta aí, né? Então, cara, como vocês podem ver aqui, temos um total de 28 personagens pra poder chegar ainda no Spark in Zero. e naquela colmeia de personagens que eu acabei de mostrar pra vocês, essas daqui, né? Nós temos um total de 10 slots para serem preenchidos. Então, fica aí a grande questão. Será que quando eles preencherem o restante desses slots aqui nos próximos trailers que virão, eles vão surpreender a gente e mostrar mais alguns aqui pra serem preenchidos antes do lançamento do jogo? Ou alguns desses personagens vão acabar chegando um pouco depois, serem personagens secretos, alguma coisa nesse sentido, né? O que nós sabemos é que faltam um pouco os trailers pra poder fechar esse roster aqui e o jogo chega agora no mês de outubro. Só que nós temos ainda, antes do lançamento do Spark in Zero nesse mês de outubro e tal, a Tokyo Game Show acontecendo, que é mais um lugar onde eles vão levar a demo do game ali. E pode ser que nós tenhamos atualizações nessa demo com relação a personagens que ainda não apareceram, talvez? Isso aqui é uma suposição, né, meus amigos? No entanto, nós temos aí realmente muitos personagens que poder chegar no game ainda, além dos vários que já estão confirmados. E agora, eu quero muito saber a opinião de vocês, meus amigos, com relação a essa lista ali, se vocês acreditam que ela é verídica, né? Porque, como eu acabei de falar, é um vazamento que eles colocaram ali, pode ser que acabe não se confirmando muitas daquelas informações. Vamos levar tudo como rumor e especulação no momento, mas deixem aí o que vocês pensam acerca disso, eu vou adorar ver os comentários de todos. E, novamente, não se esqueçam do likezão também, se inscrever no canal e ativar o sininho para a notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão para todos vocês aí, até mais e fuemos, meus amigos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho